Ah, entendi. Mas essa não faz parte da vida. Ah, entendi. Não, então tá bom. Perdeu alguma coisa aqui, amigo? Vou até tirar essa pintura depois dessa. Não, não, que isso. Você pode ficar com ela pro resto da sua vida. Fui do meu lado, se quiser. Ô, o Gabi tá conversando com a mina aqui na minha frente, fazendo voz doce. Tu queria tirar a minha arma. Falando soltinho aqui com ela. Tava querendo fazer as paradas, dar rolê depois só os dois. Por isso que eu tive aquele dia solteiro, essas coisas. Tratificante com onificante. O dia que você quiser dar um rolê, você me fala que a gente faz a boa. Se quiser eu mando até foto aqui. É isso que não pode. É dor de corno. É dor de corno isso aí, moço. É dor de corno. Moço, deixa eu perguntar. Tu é mimado? Oi, menino. Oi, menino. Oi, moço. Mimado.